Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Aldar trazendo mais um vídeo para vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês como colocar o headset permanentemente do headset do helicóptero Então como vocês podem acompanhar na hora que você entra no helicóptero aqui Ela coloca o headsetzinho ali maroto Então o que a gente vai fazer, você vai vir aqui e apertar select Vai vir aqui em inventário, você vai vir aqui em acessórios, óculos e vai escolher um óculos, certo? Uma vez escolhido um óculos ali, você vai apertar a bola para sair, certo? De boa aqui, vai vir aqui de novo, apertar select Inventário, vai vir aqui em acessórios e vai tirar esse mesmo óculos, certo? Aí você vai vir aqui, ó Você vai simplesmente acompanhar para ver se está aqui, ó Última localização, tem que estar Restauração, última localização E agora feito isso, a gente vai simplesmente apertar start E vai em GTA Online e simplesmente vai aqui encontrar uma nova sessão Se der tudo certinho, o que vai acontecer nesse momento? Nós estaremos aí simplesmente com o headset Ele vai ficar permanente aí no seu personagem, ele vai salvar tudo bonitinho Então, vou esperar as novas carregar aqui Assim que estiver tudo pronto, eu volto com vocês E é nóis! Estamos voltando aqui, galera Vamos acompanhar aqui para ver se o meu personagem vai estar aí, ó Como vocês viram, o glitch deu certo Tá vendo aí? Eu já estou aí permanentemente com o headset do helicóptero Então era basicamente isso Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo Não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esqueça de adicioná-las para que você não possa perder no conteúdo E também as pages de GTA, qual eu faço parte Então, desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!